Olá estudante, seja bem-vindo à aula de práticas de língua portuguesa. Bem, você sabe que na aula de práticas a gente vivencia um mundo de textos. Nós podemos conhecer diferentes formas de ler, de compreender, de interpretar uma informação e de como relacioná-las com todas as questões que vivemos também, não é? Essa aula é um pouquinho diferente das aulas de língua portuguesa. E aqui a gente tenta mostrar para você novas formas de fazer as leituras. Eu sou a professora Alessandra e na aula de hoje nós vamos ver alguns procedimentos de leitura. É isso mesmo, procedimentos. Quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida, a gente pensa em como vai fazer. Uma forma de planejar, né? Para a gente pensar os passos que a gente tem que seguir para chegar a algum resultado. Por que na leitura seria diferente? Mas também temos maneiras diferentes de fazer essa leitura. E para a gente poder aproveitar um pouquinho melhor e compreender os textos, a gente pode estabelecer alguns objetivos. Podemos pensar exatamente como ler cada tipo de texto. Os textos são muito diferentes. Como eu falei, temos um mundo de textos. Então, cada um tem o seu jeitinho de passar uma mensagem. E a gente tem que estar atento a isso. Você já pensou como a gente não consegue ler alguns textos? Ou então, não entendê-los? Bom, vamos ver como a gente pode ler um texto. Então, veja aqui. Se a leitura é algo tão presente em nossa vida, por que, às vezes, compreender determinados textos parece um grande desafio? Parece, né? É um grande desafio. Muitas vezes a gente acaba de ler o texto e se for numa aula, por exemplo, na escola, terminamos a professora logo pergunta, o professor logo pergunta. E aí, o que é a mensagem principal desse texto? Qual é o tema? Qual é o assunto principal? Ou qualquer pergunta nesse sentido. E você não sei exatamente. Já aconteceu, né? E não é difícil acontecer. Mas por que que isso acontece? Se a gente sabe ler, terminei de ler, consegui ler, tá certinho aqui, a mensagem tá aqui, mas eu não compreendi tudo que tinha desse texto. É porque a gente precisa também desses procedimentos. Em como a gente vai proceder com a leitura. Em como eu devo fazer essa leitura. Passo a passo, devagar e com calma, pra que a gente possa chegar lá e entender mesmo a informação. Pra começar, a gente vai fazer aqui uma leitura guiada, ou seja, eu vou te ajudando a ver passo a passo, a fazer todo o procedimento dessa leitura, pra gente ver se consegue entender toda a mensagem. Certo? Não é difícil, vem comigo que a gente vai conseguir fazer numa boa. Primeiro, eu vou te pedir pra tentar ler nas entrelinhas. Já pensou nisso? Ler nas entrelinhas. Às vezes, o professor, a professora, lançam esse desafio pra gente lá na escola. A gente fala, tá, mas tá escrito aqui, eu entendi. Mas não estava escrito ali, exatamente, não tá na cara do texto, não tá exposto totalmente. Mas deu pra entender. Essa ideia de estar entre as linhas, ou seja, não está escrito totalmente. Mas a gente consegue entender, porque ao dizer daquela forma, o texto tá passando essa ideia. Pra isso, a gente tem que estar atento a todos os detalhes. E quando o texto mistura linguagem verbal e não verbal, as palavras ali que compõem o texto, e algumas imagens também, a gente tem que entender como um conjunto. Tem que fazer de uma maneira única, né? O texto é um só. Vamos tentar entender. Então, eu vou te lançar esse desafio rapidinho. Primeiro, eu quero que você leia essa tirinha que vem na sequência. Tente ler sozinho, tente ler sozinha. E depois, a gente já vai começar a pensar em passo a passo dessa leitura. Então, leia aí. E aí Se inscreva. 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 Vamos só retomar aqui pra ver. No primeiro quadrinho, o que a gente tem? O H ali, ele está à frente, está num púlpito, né? Que é como se fosse esse palcozinho que ele tá ali, com um martelo na mão pra decretar alguma coisa. E ele diz o seguinte, bem-vindos, 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 bem-vindos à reunião mensal do clube dos mentirosos, que está recepcionando o pessoal neste clube. Então, essa informação é a informação, ok? Então, a gente consegue perceber que todo mundo que estava lá respondeu, a gente consegue perceber que todo mundo que estava lá respondeu sim. Vamos passo a passo, vamos passo a passo, vamos passo a passo, e eu vou te indicando quais são esses passos aqui pra gente fazer a leitura neste caso. E depois a gente vai ver como que a gente pode aplicar em outras situações, tá? Mas vamos pensar lá. Primeiro, tem um efeito de humor aqui? Essa pergunta também é interessante quando a gente faz na sala de aula e muitos dizem, não, não achei graça nenhuma. Mas o efeito de humor está nessa quebra de expectativa também. Quando você espera alguma coisa e há uma inversão ali no final. Isso também é um efeito de humor. Não necessariamente que eu saia morrendo de rir, dando gargalhada. Mas ele dá aquela coceguinha no cérebro. Mais ou menos isso. Eu ouvi uma vez essa definição e achei ótima. Porque só dá uma, opa, chamou atenção, ligou alguma coisa ali pra que produzisse esse efeito de humor. Então, é bom que a gente saiba disso também. Pra não achar que a gente tem que morrer de rir toda vez, senão não tem humor. E o humor aqui está, obviamente, nessa quebra que tem do final que a gente espera. A partir da pergunta do agar. Então, vamos remontar lá e veja comigo. A primeira informação importante que eu tenho aqui está no primeiro quadrinho. Então, lá. Qual é a informação importante dessa fala do agar? Clube dos mentirosos. Então, essa informação que eu tenho é essencial pra eu compreender. Se eu deixar passar essa informação, eu já não vou entender o que acontece na sequência. Então, é uma reunião num clube. O clube é um clube de mentirosos. Qual é a informação que eu preciso ter a respeito disso pra compreender? Está escrito aqui o que eles fazem nesse clube? Não. Mas eu sei que são mentirosos. Ou seja, todos os que estão aqui faltam com a verdade. Então, eles não falam a verdade, pois são mentirosos. E é uma dedução óbvia. Não é? A gente está pensando, ah, clube dos mentirosos, eles mentem. Certo? Mas eu preciso remontar isso. Então, às vezes, meu pensamento vai super rápido na leitura e eu já concluo isso sem ter que passar. Como a gente está fazendo os procedimentos de leitura, a gente tem que fazer passo a passo pra entender esse raciocínio. Então, calma lá que eu sei que você de repente já está lá na frente, na conclusão já, mas a gente vai ver desde o começo. Então, essa informação é importante pra saber. Clube dos mentirosos. Todo mundo que está lá, mete. Então, agora eu vou ligar a informação, a próxima que vem. A próxima informação está no outro quadrinho. E ele faz uma pergunta. A garfa faz uma pergunta pra todos que estão ali presentes. E a pergunta é, todos pagaram suas taxas? Então, o que ele quer saber? Se, ok, tá todo mundo com a mensalidade? Paga? Tá tudo certinho? E a resposta é essencial pra minha compreensão. Todos responderam sim. Veja, que aqui tem um balão, né? Mostraram que são todos. Isso indica que todo mundo, né? Respondeu junto. Que sim! E ainda com um sim forte, que está ali bem marcado, com as letras em negrito, com um ponto de exclamação pra chamar a atenção também, porque eles devem ter sido bem enfáticos, né? Eles reafirmaram aquilo com muita certeza. Sim, né? Algo pra chamar a atenção. E agora eu vou ligar a informação anterior. Eles disseram sim. Mas eles são o que? Mentirosos. Se eles são mentirosos e disseram que sim, a que conclusão a gente chega? Entende que não está escrito isso ali, mas que eu preciso combinar essas informações pra compreender? E se eu tivesse pulado essa primeira parte, do primeiro quadrinho, da informação que era de clube dos mentirosos? Faria algum sentido? Eles responderem sim e aí a conclusão que chega depois, vagar? Já não faria mais, né? Mas agora você já viu, você já conseguiu remontar o raciocínio. Então você percebeu que no primeiro quadrinho vem a informação do clube dos mentirosos. Depois, aqueles mentirosos responderam sim à pergunta e a que conclusão a gente pode chegar? O vagar chegou a essa conclusão, né? Por que é possível que ele tenha esse pensamento? Não seria muito estranho se eu não tivesse combinado essas informações anteriores? Se eu não tivesse a informação do primeiro quadrinho, por exemplo. Eu ia partir do segundo. No segundo quadrinho, ele perguntou, todos pagaram suas taxas? Sim. Ah, exatamente como eu pensei, ninguém pagou. Faria algum sentido? Não, né? Porque se as pessoas responderam sim e ele chegou à conclusão de que ninguém pagou, ele que estava tendo um pensamento equivocado. E não é o caso. Então ele precisa, eu preciso retomar aqui desde o começo para ter a sequência. Eu sei que está repetitivo, mas vamos entender o passo a passo. Clube dos mentirosos. Mentirosos disseram que pagaram taxas e a Gar compreendeu que na verdade ninguém pagou a taxa. Porque os mentirosos mentiram. Porque os mentirosos mentiram. Simples assim. E é por isso que ele chega a essa conclusão facilmente. Assim como a gente também consegue chegar a essa conclusão a fazer a leitura dessa tira. Se a gente for olhar também para as expressões, aqui na primeira ele está mais sorridente, aqui na segunda ele está um pouco preocupado, né? Já mostrando ali que ele está fazendo a pergunta, esperando o que viria. E ali, não demonstra muito, mas ele está mais decepcionado, né? Porque a gente faz a combinação dessa expressão dele com o que está no balãozinho de pensamento. Então, combinando o que temos aqui, tá? Então, por isso, a gente tem que olhar para todos os detalhes. Certo? Então, a gente vai fazer a reconstrução deste raciocínio. E agora acompanha comigo como é que ficou lá. A reconstrução do raciocínio de Agar. O primeiro dado importante, o clube é de mentirosos. Segundo dado, os mentirosos disseram que pagaram as taxas. E o terceiro dado é que os mentirosos sempre faltam com a verdade, que é o conhecimento de mundo de Agar. Assim como também é o conhecimento de mundo que a gente tem que ter para poder fazer essa leitura. Se por acaso eu não soubesse o significado da palavra mentirosos, né? Se eu não soubesse que os mentirosos são os que mentem, os que faltam com a verdade, né? Não faria muito sentido para mim também. Se não tivesse essa informação lá no primeiro quadrinho, não faria sentido também. Então, é isso que a gente precisa fazer. Não deixar passar nenhuma informação. Tentar olhar bem no passo a passo para a gente conseguir compreender. Parece muita coisa, mas na verdade não. A gente faz esse procedimento, um bom leitor acaba fazendo esse procedimento sem precisar estar pensando o que está fazendo. Mas agora, nesse momento, aqui para a nossa aula, a gente está pensando em como a gente está fazendo. Para a gente ter mais segurança na interpretação da informação. E a gente pode fazer isso para diversos outros textos. Antes de a gente passar para outro texto, tentar fazer mais uma vez com outra tirinha. Agora, eu vou apresentar outra personagem, tá? Uma personagem bem famosa de tirinhas também. A Mafalda, que é do argentino Quino. E é uma personagem interessante por ter muitas... Apesar de ser uma criança, ter muitas questões filosóficas. Ela é extremamente inteligente, né? E faz muitas observações, críticas interessantes em diversos aspectos políticos também. E o que eu preciso saber dela é isso, tá? Ela é uma criança, mas é muito inteligente. Então, eu não vou pensar que o que acontecer com ela é algo que é porque ela não entendeu, tá? Então, isso já eu desconsidero. Ela sabe muito bem o que está fazendo porque ela tem essa esperteza, tá? Então, essa garotinha esperta vai mostrar uma situação para a gente. E essa tirinha que eu vou mostrar na sequência tem quatro quadrinhos. Então, eu vou deixar com você um pouquinho. Você vai observar com atenção essa tirinha. Você vai ler e tentar fazer rapidamente este procedimento que a gente fez na tirinha anterior. E daí eu já volto para ir retomando com você o passo a passo. Então, leia a tirinha da Mafalda. E aí Se inscreva. 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 Então, conseguiu remontar essa ideia toda? Se você já conseguiu, ótimo. Se não conseguiu, não tem problema, porque agora eu vou remontando com você. Aqui, a gente também tem um efeito de humor, é claro, mas a gente vai focar em outra coisa, no que tinha na tirinha do H, que eu tinha que entender nas entrelinhas, que não estava escrito ali. Aqui também vai ter, mas aqui também vai ter, mas aqui tem outra questão, é um pressuposto. Não é palavrão, não é palavrão, não é pressuposto, é pressuposto, é só pra gente imaginar o que ela já tinha imaginado a respeito de uma coisa antes. Antes de supor, antes de supor, antes de supor, antes de supor qualquer coisa, ela já tinha uma ideia formada, o que a gente pode também chamar de juízo de valor. Por favor, ela já está emitindo uma opinião a respeito de algo. E isso é importante pra gente entender aqui, tá? Então, vamos ver o que acontece no primeiro quadrinho e vamos descrevendo, por mais que não tenha texto verbal. Então, lá no primeiro quadrinho, qual seria a ideia? É a Mafalda, a menina que já apresentei a você e que ela está passando próximo a um aparelho de TV, né? Então, no primeiro quadrinho, é só isso que a gente tem. O que eu consigo perceber? Vamos fazer uma leitura um pouquinho mais aprofundada, né? Então, eu consigo ver que ela está passando, é... Displicentemente, olha que bonita essa palavra, né? Está passando sem perceber nada, sem prestar atenção em nada, está passando por ali. E tem o aparelho. Então, a gente já imagina que vai ter... Aqui a gente já pode antecipar aqui na leitura. Antes de ver o próximo quadrinho, eu já imagino que ela vai chegar, ficar em frente a um aparelho de TV. Em que esse aparelho vai ter alguma importância pro entendimento dessa tirinha. Ele faz parte desse assunto. Então, eu tenho que observar isso também, tá? Então, quando está passando ali na frente, ela sabe que vai ter essa interação, né? Está chegando. Quando se aproxima, agora já no segundo quadrinho, ela já está mais à frente. A gente já consegue ver o aparelho inteiro, né? De TV. E ela já pode emitir um juízo de valor. Ou seja, ela já está mostrando qual é a opinião dela a respeito de algo. E ela está... É um pensamento que tem... Ela sequer olhou. Vocês conseguem perceber isso? É muito importante que se perceba também. Então, a Mafalda não está olhando para a televisão. Ela continua passando por ali sem prestar muita atenção, né? E ela pensa... Meu Deus! Que programa ruim! Essa é a opinião emitida por ela a respeito do programa de TV. E agora, a parte mais interessante que tem é a quebra de expectativa que a gente tem aqui, certo? Porque no próximo quadrinho, a gente vai ter uma nova informação que vai mexer um pouquinho com o que a gente estava pensando. Qual é a conclusão? Ela está passando em frente à TV. Ela falou do programa ruim. E ela vai continuar nessa linha de raciocínio, não é? A ideia de manter a opinião a respeito disso era comentar mais alguma coisa ruim sobre esse programa ou coisa parecida. Mas o que a gente tem de informação no terceiro quadrinho é importante. Não tem nada escrito. Mas a gente tem aqui um dado importantíssimo. A TV está fora da tomada. E se você passar sem perceber isso, não faz sentido nenhum o que tem no final. E é por isso que é preciso olhar tudo. Aqui é o meu dado principal. Está num quadrinho que não tem palavras. Aqui tem só essa imagem que demonstra muita coisa. E o que isso significa? Voltando. Ela está passando em frente à TV. Ela diz que o programa é ruim, mas ela olha para outra coisa. Ela nem olhou para a TV direito aqui, né? Mas ela olha. Se está mostrando que este fio está saindo dali da televisão, porque eu tenho essa informação certinha. O fio está saindo ali da televisão mesmo. E não está ligado na tomada. Tem algo passando na TV? Não, né? Não tem nada passando na TV. Então, como é possível que ela faça esse tipo de julgamento? Que ela imita esse julgamento? Como é que ela pode falar isso? Né? E aí, ela se volta para a TV. Agora sim. É a primeira vez que ela se volta para a TV, de fato, que nenhuma das outras vezes. Ela tinha olhado para a parede de TV. E ela pede desculpas, né? Desculpa. É o costume. Agora eu tenho que entender uma outra coisa, né? Esse juízo de valor, qual é? O que acontece ali? Porque esse juízo de valor é o costume. O costume de quê? Que costume é esse? Eu preciso ter outros conhecimentos para entender. Então, para saber que costume é esse, vamos voltar e remontar. Tudo. Desde o começo. Então, vamos lá. Qual é o juízo de valor emitido por Mafalda? Primeiro. Está ali. Meu Deus, que programa ruim. Isso é o que ela pensa a respeito do programa de TV que supostamente estaria passando ali. Supostamente. Porque depois a gente descobre que não está passando nada na TV porque a TV está desligada, né? Então, mas qual é o juízo de valor? Então, qual é essa opinião que ela tem a respeito de programa? Programa ruim. Então, que ideia isso remonta? Vamos pensar. Só falando, a gente pode trazer a ideia de que nenhum programa de TV é bom. Que é mais ou menos isso que ela está dizendo que pensa. Que nada na TV é legal. Que não passa, nada é legal. Que nenhuma vez ela viu um programa bacana. Enfim, é uma crítica a esse tipo de programa. Que são os programas ruins. Que passam na TV e que a Mafalda... Aqui a Mafalda teve acesso e ela pode ter essa opinião por isso. Então, essa é a opinião dela. Esse é o juízo de valor que ela pode emitir. Que ela pode falar sobre. É o que ela pensa sobre. Mas aí tem uma informação nova. Que informação nova faz com que Mafalda mude de ideia? Então, ela muda de ideia, certo? Muda de ideia não necessariamente que ela mude a concepção que ela tem, O juízo de valor, tá? Não é isso que muda. O que muda é o que ela falou. Que tem um programa ruim passando. É isso. Por quê? Porque a gente tem a imagem da tomada e da TV desligada, né? Tá fora da tomada. Então, como a gente consegue isso? E aí, por último, a gente pode ver que é... Desculpa, é o costume quando ela fala assim. Ela mudou de ideia, né? Em relação a falar que aquele programa que estava passando ali. Isso quer dizer que ela mudou a opinião sobre programas ruins? Não. Ela não mudou a opinião dela a respeito disso. Tanto que ela diz que é o costume. E por que costume? Essa ideia de que toda vez que ela passa em frente à TV, Tem um programa ruim passando. Então, essa é a opinião que ela tinha. O juízo de valor que ela emitiu no começo. Sempre que ela passa, tem um programa ruim. Então, ela passou ali de novo e disse, Nossa, que programa ruim. Mas viu que não estava acontecendo isso Porque não tinha programa nenhum passando. Então, ela pede desculpas. Mas ela disse que é o costume. Ou seja, ela sempre que passa por ali, via um programa ruim. Certo? A gente conseguiu entender tudo isso? Então, o efeito de humor que a gente pode ter, O efeito de ironia, né? É justamente essa quebra expectativa. Ela falando do programa ruim. E de repente viu, opa, mas não está passando nenhum programa, né? Então, opa, quebrou aquela ideia de que ela poderia continuar falando mal do programa. Agora que você já entendeu bem como que era esse primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, Como a gente fez lá na tirinha do agar, Eu vou te pedir pra fazer a reconstrução do raciocínio da Mafalda também, tá? Pra isso, eu quero que você anote essas informações. É só assim, é bem simples. Coloca ali, reconstrução do raciocínio da Mafalda, Primeiro dado, segundo dado, terceiro dado, E uma análise no final. Então, você vai pensar nisso, pra gente poder colocar todas as informações. Aqui o espaço que eu deixei é pequenininho só pra você ver. Mas você vai poder anotar. Tente anotar de uma forma resumida, Mas que tenha toda a informação ali, tá? Pra gente entender exatamente o que aconteceu, né? Então, eu já repeti várias vezes qual foi a primeira informação importante, O que aconteceu depois e a conclusão. E, no final, qual era a ideia da tirinha, A ideia central ali, o que a gente pode analisar a partir disso. Então, eu vou deixar um tempo pra você poder remontar aqui, Reconstruir esse raciocínio da Mafalda, E daí eu volto pra gente concluir. A ideia central ali, o que a gente pode analisar a partir do que aconteceu. A ideia central ali, o que a gente pode analisar a partir do que aconteceu. O que a gente pode analisar a partir do que aconteceu. A ideia central ali, o que a gente pode analisar a partir do que aconteceu. A ideia central ali, o que a gente pode analisar a partir do que aconteceu. A ideia central ali, o que a gente pode analisar a partir do que aconteceu. A ideia central ali, o que a gente pode analisar a partir do que aconteceu. A ideia central ali, o que a gente pode analisar a partir do que aconteceu. A ideia central ali, o que a gente pode analisar a partir do que aconteceu. A ideia central ali, o que a gente pode analisar a partir do que aconteceu. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Importante, se você não conseguiu fazer tudo, não tem problema. Agora eu vou retomar com você. Vou colocar, vamos ver como é que seria uma ideia básica disso. Mas não é fechado, tá? É claro que você pode ter feito uma anotação um pouquinho diferente no seu caderno. Pode ter colocado. Mas a informação principal que eu vou mostrar destacada em vermelho é a essencial, tá? Não necessariamente com essas palavras. Mas vamos lá que vai ficar mais fácil de ver. Então, a primeira informação, o primeiro dado que tem é que ela considera o programa uma droga. Ela tá dizendo isso. Ela considera. Então, é importante a gente pensar também que é o que Mafalda está pensando a respeito, tá? Não é a sua opinião, a minha opinião, a opinião de mais ninguém. É a da Mafalda, a personagem lá da tira. Porque a gente tá vendo, a gente tá interpretando aquela tira, aquela informação. Então, o procedimento é esse. Eu vou ver primeiro o que aconteceu. E aqui eu tenho que ela tá considerando o programa uma droga, uma porcaria, né? Então, nesses termos mesmo. É isso que é essencial. E é essencial porque depois eu vou ter que trazer essa informação ligando pro segundo dado que eu consigo ver ali. A TV está desligada. Portanto, não há programa algum no ar. É uma conclusão a que a gente chega. Inclusive, é por isso que a gente usa a palavra portanto. A gente tá chegando a uma conclusão, né? Então, a TV está desligada. Se a TV tá desligada, a conclusão é que você chega. Portanto, não há nenhum programa no ar. Não tá passando nada. Esse nada não pode ser uma droga porque não tá passando, certo? Então, ligando as informações, tá? Também é importante agora em como a gente tá registrando. Se você registrou apenas algumas palavras, não tem problema. Mas agora é o momento de você retomar aqui comigo e ir colocando numa sentença, numa frase, uma unidade de sentido mesmo, tá? Então, ela considera o programa uma droga, é uma informação. A outra, a TV está desligada. Portanto, não há programa algum no ar. Também a gente consegue remontar esse raciocínio, tá? Pra gente aprender a construir também algumas respostas. Diferente do que a gente pensa de resposta completa, tem que ter todas as palavras, é isso. Tem uma ideia completa. Tá? Então, eu preciso tentar explicar isso. Então, dos procedimentos que a gente tem pra leitura, a gente também pode transpor para a escrita, para os registros que a gente tem, tá? Porque a gente consiga transmitir a ideia de forma completa. É isso que a gente espera por uma resposta completa, tá? Que tenha essa ideia toda sendo transmitida. Então, o terceiro dado que a gente tem é que Mafalda pede desculpas, tá? Então, a gente está praticamente transcrevendo o que acontece lá no último quadrinho. Mafalda pede desculpas por ter emitido aquela opinião pela força do hábito. E aqui, essa é bem importante que você adote, caso você não tenha feito esse registro dessa forma, tá? O terceiro dado. Ela pede desculpas, mas qual é o motivo? Ela não pede desculpas por não gostar de TV. Por não gostar do que a TV transmite. Ela pede desculpas por ter emitido aquela opinião por força de hábito, tá? Porque ela é acostumada, né? Então, o que foi que ela disse lá? É o costume, né? É a força do hábito. Ou seja, ela estava habituada a sempre emitir aquela opinião. Ela está acostumada a dizer aquilo sobre os programas de TV, tá? Então, quando a gente coloca isso, ela pode dizer as desculpas que ela pediu foi por isso, por ter falado naquele momento. E o que tinha ali embaixo, que era essa análise que a gente pode fazer no final, então, a gente pode colocar. O teu registro é único, é seu, né? É como você analisou. Importante que sejam remontados esses dados. Quando eu falo desses procedimentos de leitura, é que a gente tem que pensar que a gente não pode fugir deles também. Porque essa é uma sequência que eu preciso entender nessa tira, senão eu não vou fazer uma compreensão adequada dela. E a minha análise é decorrente destes dados que eu consegui levantar. Se eu não conseguir levantar esses dados antes, eu não vou chegar a uma conclusão como essa. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de leitura, para que a gente possa entender melhor qualquer situação, a gente vai chegar a uma conclusão no final. Que é essa análise. A gente vai entender o que a Mafalda pensa sobre a televisão, sobre os programas de televisão. Eu posso responder a uma pergunta como essa? Posso, porque ela emitiu uma opinião ali. Ela já disse o que ela pensa dos programas. O programa é ruim, o programa é uma droga. E que depois ela pede desculpas lá no final, mas ela diz que é a força do hábito, é o costume. Porque ela já sabe que sempre acontece isso. Ou seja, a opinião dela a respeito dos programas de TV não muda. A gente já sabe qual é a opinião dela. Depois, a gente consegue saber que a TV estava desligada por causa de uma informação que tinha ali em forma de desenho, só não estava escrito. Pense que chato seria se numa tirinha como aquela tivesse escrito assim, a TV estava desligada. Não dá, né? A gente chegaria a essa conclusão muito mais rapidamente. Mas não teria esse esforço do leitor. Então, o texto exige também esse esforço do leitor. E a gente, sendo habituado a fazer esse tipo de procedimento, passando a leitura, sem deixar nada para trás, cuidando do passo a passo, reconstruindo esse raciocínio, a gente consegue compreender melhor as mensagens. É claro que não é sempre que você vai precisar fazer isso aqui por escrito. Mentalmente, o procedimento tem que ser sempre assim. Bom, espero que tenha contribuído para que você faça uma leitura mais completa nas próximas vezes. E a gente se encontra numa próxima aula. Então, até lá!